Eu vou encerrar a sessão 17h45. Eu vou encerrar, deputado. Mas já são 17h46, presidente. Obrigado, senhor presidente. Talvez não tenha nitidez ocular, mas são 17h47 agora. Eu vou encerrar a sessão 17h45 agora. Se a colega deixar... Obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero agradecer e parabenizá-lo por ter colocado a pauta da segurança pública. Mas já era de esperar que o PT e os seus puxadinhos fizessem o que estão fazendo, que é obstruir. É claro, nos últimos 13 anos, eles simplesmente não só reforçaram a questão das organizações criminosas. E eu não quero falar aqui as organizações criminosas como o PCC, Comando Vermelho. Mas as organizações criminosas que teve como líder principal de uma delas, o ex-presidente Lula. Porque essas organizações criminosas, é as que estão implantadas aí e que por eles estão defendidas. Mas eu quero que o povo brasileiro possa ver que essa esquerda que está aí do outro lado, é que está contra o povo, que está defendendo o bandido.